Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados e continua encrencados né o negócio tá feio aqui quanto tem de água aqui 240 quilos beleza já já eu já posso liberar essa outra água aqui temos vários aqui já com soltando brilho já a galera tá tá maluca aí ó tá funcionando pelo menos por enquanto tá funcionando DJ Bo tá pronto tudo certo já tá abrindo aqui essa mucura aqui já deve estar para nascer 72% e aqui as outras duas mucuras aqui tá em 47% e essa outra aqui vai botar o ovo nesse momento bimba outro ovo de mucura isso me faz fazer trocar aqui para ovo de mucura cancela o ovo de dreco trago o ovo de mucura para cá agora do e não muito bom como é que tá aqui isso vai fazer com que fique três incubadoras funcionando ao mesmo tempo isso é ruim é ruim para os negócios precisamos de mais uma fonte de energia mais um mais um como é que é o nome mais um transformador aqui só para para isso cinco quilos de hidrogênio dá para manter oxigênio está em três quilos beleza vamos puxar mais uma fonte de energia então trocar esses dois aqui de lugar né dá para fazer agora um já dá para fazer aqui ó e a gente coloca transformadores aqui para fazer mais duas linhas né porque do jeito que tá aqui a ruim ruim para os negócios deixa eu trocar você daqui desmontar quanto falta para isso aqui nascer ok faltava bastante ainda parte boa que eu tô vendo que agora parece que tá ativando o o negócio aqui né antes não ativava tanto assim né quem lembra da base do apertados e produtivos parece que que era meio nervado né mas agora galera tá tá 100% aí só termina aqui rapidão para fechar já o bônus aqui dessa sala aqui aí boa é que acabei fazendo grande demais né essa sala aqui o grande mais essa puxar um para cá assim porque esse vaso aqui acabou passando dos limites pode desmontar aqui aí boa vamos continuar aqui então eu vou ter um aqui eu não queria que esse cloro vazasse para cá mas eu preciso de mais um estábulo quanto é que dá um estábulo aqui com 4 de altura 112 112 é muito se for com 3 de altura 84 é um não 81 é um bom número né repetir de novo aqui assim porque que eu vou fazer isso porque essa escada aqui já vai poder passar direto né tá com 165 kg aqui ó a gente já pode escavar isso aqui mandar essa água lá para baixo e já mandar essa não essa água aqui ainda não deixa ela um pouquinho aí caramba ninguém veio aqui ainda ou já eles atiraram já tiraram já tiraram show estresse baixou isso é muito bom isso é muito bom para os negócios aí é pô ó Diogo aí os três baixa fácil só não tem comida né mas tá bom abrir aqui para gente fazer mais um cara desse aqui já vamos começar a puxar deixa eu ver essa situação aqui ok se eu colocar mais um bloco aqui mais um bloco aqui eu posso descer toda aquela água de uma vez né vamos acelerar isso aqui então a gente consegue descer toda aquela água de uma vez eu proibir a passagem aqui se não ele não vai tosar vai tosa aí garoto vamos fazer traje bora chegou a hora é melhor descer ou é melhor subir o próximo pode usar também ainda não né então libera quanto falta para esse aqui tosar 64 por cento escama nossa moca você dormiu aí mano já já vem mais um dupe e como é que tá situação aqui aqui vai no máximo oito criaturas tem que ser aqui ó o máximo 8 quando aqui chegar 8 o que que a gente vai fazer eu vou determinar aqui mais um local desse aqui para trazer o excedente de criaturas pelo menos por enquanto desmonta aqui desmonta a rodinha de duplicante caiu alguma coisa um pipi esse pipi veio ah não abriram aqui droga fecha aqui fecha aqui já faz mais um aqui aí boa constrói aqui e tira esse aqui daqui esse pipi aqui vamos lá sai de volta a jana trabalhando hein quem diria tem várias tá tá impressão minha tá sobrando semente aqui um dois peraí tem uma coisa errada aqui gente tá multiplicando eu tinha cinco sementes de lagafruta e eu não escapei mais nenhuma eu tô com cinco plantadas e tenho mais duas sementes e isso é a base de jesus cristo tá multiplicando o negócio aí que tá acontecendo beleza vocês dois aqui e aqui talvez mais uma linha que depois a gente pode colocar em um determinado local pelo menos por enquanto vamos fazer desse jeito assim e aí eu tenho que desconectar esse cabo daqui depois né tirar esse cabo daqui como é que tá água aqui 131 kg vamos ver quem vem lá temos bombardeio espalha brilho destrutivo espalha brilho vômito é um aluno lento coruja da noite a mãe o deus do céu atlético coruja da noite é um bom bom duplicante hein vamos pegar bora bora lucas novais valeu lucas obrigado por apoiar o canal mano seja bem-vindo a base loucura só vai lucas não se sinta milindrado deixa eu dar um chapéu para você aqui de carregamento o joão beleza já tá aqui no esquema vou colocar o joão para ajudar na agricultura e depois pecuária também é a jana eu acho que ela já pode ir para pesquisa de campo né ou astronomia astronomia porque a gente pode subir já pesquisar em volta do espaço que eu vou fazer traje já agora né precisa de campo a gente pode começar a pesquisar as estruturas que tem é vai astronomia e o diogo pecuária 2 ou escavação super dura e qual é 2 e o samuca grelhar 2 beleza temos dois chefes fechar aqui ó aí boa mucura já tá no esquema aqui ok pode não pires aqui já ou não ainda não vou construir esses dois aqui eu dou players teremos três de altura aqui aí sim ó a água como vem é disso que eu tô falando sobe aqui em linha reta espaço já já o rapaz olha isso aí sim aí eu tô vendo vantagem e quebra esses dois aqui para essa água também ir lá para baixo e se constrói aqui para descer essa água ok zero calorias tá difícil hein tá difícil subir essa quantidade de calorias colocar o fio aqui ovo de mocura incubar nove é eu coloquei mais um de tamanho aqui essa porta aqui essa essa área de de mocura que eu poderia puxar para cá então né assim ó garantiria que pelo menos se as duas soltassem o ovo ao mesmo tempo eu teria espaço 540 mano 540 já era para eu tá com as criaçãozinha já aí mais ou menos em como é que tá a chance de botar o ovo de lagalarta 23% e o seu 9% e o seu 7% esse aqui tá alto hein 23% esse dosouro aqui cadê o pipi tá piada fugiu aqui ó mardito fugiu cadê ele ele foi lá para baixo eu nem vi ele saindo falar a verdade cadê ele até aqui pô tá aqui dentro ainda aí plantou não 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 caramba ele não vai parar lá é que desgrama laço bicho aqui e fecha aqui e aqui também conforme foi escavando vai fechando opa quase que eu não permiti aqui que eles fossem lá vai laçar não foge não aí vagabundo aí traz para cá plantou aqui né ou não 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 plantou essa água tá 21 graus que beleza e essa água aqui 25 graus tá tendo uma troquinha de temperatura aqui embaixo aqui ó tá bem tranquilo pelo menos por enquanto eu posso dizer que foi meio que sorte isso aqui viu esse esse dreco aqui perto assim da base coisa assim podemos afirmar aí uma certa quantidade de sorte ovo de mucura e ovo de mucura também ou de cutia cutia né tem ovo de dreco já disponível um cubo de dreco é eu tenho que tirar essa terra daqui de dentro que é senão essa mucura vai começar a comer e a gente tem que alimentar ela com poxa sedimentar construir outro alimentador lá em cima e tirar daqui essas coisas certo mesmo era eu colocar aqui um dispensador automático quanto falta para pesquisar ele é rapidinho aqui ó tá aqui ó a Jana eu tô fazendo a pesquisa rápida ela é boa na pesquisa vai dar bom nessa porta vem para cá e essas duas isso aqui tudo sai ainda no água aí é disso que eu tô falando quantidade 4 kg de óxido 4 quilos de hidrogênio e 2 kg de oxigênio vamos puxar mais água para cá ó a chance tá boa da mucura colocar um ovo de mucura de pedra aqui hein 42% reprodução 84 a chance tá boa plantou aqui pipi plantou bom aqui ele não vai plantar então vou desmontar e vou colocar aqui um armazenador ó que eles já ganharam acesso para lá então eu posso simplesmente fechar aqui assim na verdade eu nem preciso né gastar bloco aqui né só até aqui ó besteira vem até aqui assim e assim vai dar bom vai dar bom ciclo 41 caramba colocou o ovo aí ó boa 25% a chance tá aumentando pode trazer para cá pode trazer para cá semente de lagar fruta tem mais perto aqui vamos ver eu acho que eu descobri mais algumas né tem aqui ó eu não fui pegar menos escavar melhor e se eu jogar para lá você para cá semente de lagar fruta em sub-9 assim o próprio pipi vai tirar ela do comida zero 40 ciclos de comida zerada aí aí sim lembrando que de qualquer maneira eu tenho que fazer uma cura de pedra né porque a gente tem que ir para uma cura uma cura suave porque temos que produzir 10 toneladas de metal como cura suave né tem esse detalhezinho aí tem dois morrendo de fome João Lourenço e a Jana a Jana fica com fome toda hora mano a gente não podia terminar logo essa pesquisa aí né do esvaziador aqui que essa mucura aqui ó já já ela vai ficar mais madura já já ela vai ficar adulta a falta três ciclo ainda beleza ok quem tá com fome ainda o João é ele mesmo que tá produzindo ali ó 500 camadas duplicantes estão vivendo muito no limite estão vivendo muito no limite ó já ficou mais um morrendo de fome aqui tá eu pera aí faltou alguém aqui faltou alguém aqui eu não dei chapéu para o Lucas tá faltando alguém aqui mano cadê o Samuca onde é que você tava Samuca maurão tá morrendo de fome também agora o Samuca tá pirulitando por aí mano cheio de comida para fazer eita rapaz pingou uma água aqui não sei de onde nossa nunca vi uma área de notificação tão vazia assim quantos tem aqui dentro já seis opa temos um problema aqui Houston é só você vai dar energia para todos não né lógico que não atenção Marcelo aí você dá energia para cá não é para aí logo aqui de volta despluga eita quebrou ali despluga esse aqui que é isso né é por enquanto assim tá bom eu vou tirar isso daqui mas aqui do jeito que tá nossa eu tô dando 4k de energia nesse cabo aqui eu não tenho ovo de mucura mas eu tenho ovo de Tossouro pode incubar aqui é a mesma coisa que eu tenho que discutir mas eu prefiro dar prioridade para o Dossouro porque ele pode gerar a lagarta mas meu filho faz comida aí que o povo tá com fome 800 calorias que perigo podia dar uma pirulitada aqui em dois pips aqui né não que isso Marcelo mandar dois pips aqui por aí deixa eu ver quanto é que tá aqui aí com 77 21 esse aqui pode matar esse aqui acho que ele não põe o ovo ele não põe o ovo então pode matar esse aqui tá em 21 por cento e é muito novo então cancela o ataque esse aqui 11 anos 25 muito novo 52 24 por cento 61 59 66 66 eu tenho um eu tenho já um rango aqui dentro deixa eu ver se tem uma carne aqui já tem uma carne então um só tá bom um só tá bom como é que tá esse almoço é isso aí da galera 700 calorias 708 700 beleza todo mundo com 700 acho que dá tempo sim mas não era você Lucas que era para tá comendo né ninguém vai vir matar o pipe e qual é que é não tá bom vai beleza valentina pito jana e maurão aí mano comida ovo eu não coloquei nada aqui cadê o ovo é limitado libera o rango para essa galera aí quatro morrendo de fome agora 400 calorias 400 calorias opa esse aqui agora oi meu Deus do céu mataram mataram o João tá envolvido não o João não tá com fome vai quebrando o ovo aí mano dois morrendo de fome jana 700 calorias 200 calorias quem é é a jana é a jana maurão desculpa e o maurão tá com 200 calorias também jana já vem para cá meu Deus do céu a jana vai morrer termina esse rango aí mano jana volta meu Deus do céu a jana vai morrer termina esse rango aí meu filho terminou pega meu Deus do céu 100 calorias vixe maria ela vai comer tudo sozinha caramba bicho essa foi no laço do do laço do laço mano tem alguma coisa errada porque não estão trazendo a terra para cá eu vou construir aqui um armazenador e vou trazer terra para cá já mano porque eles não estão demorando demais para trazer a terra para cá pronto pode deixar subir 9 já de novo caramba jana já não ficou muito perto de morrer de fome mas muito muito perto colocar para trazer para cá terra terra aqui sub 9 traz para cá acho que eu vou tirar essa bancada de pesquisa daqui vou fazer mais um compactador microbiano e aí eu passo a bancada de pesquisa para cá pronto e aí deixa tudo aqui no esquema tirar esse bloco daqui na verdade nem lembro que eu coloquei a água não subir tirar esses dois blocos aqui como será que tá a conquista do locavory morrer vamos ver terminei já pô eu mano já terminei plantar a ter blocos de plantação faz dois de altura aqui até aqui do outro lado aqui faz aqui também aqui mais três para cada lado nossa mano dá para plantar já que vai me dar uma adianta aqui aqui estou fazendo comida beleza aí aqui em cima aqui então agora eu posso plantar normal acelerar esse processo aí aqui esse pipe aqui eu vou matar a idade 68 reprodução 73 dois por cento por ciclo vai tá soturno deixa eu ver aqui quando o ciclo vai demorar quem vem lá espalha brilho com 10 de criatividade bombeador e bombeador nossa que duplicante meia boca né nossa muito meia boca mas mano planta aí essas sementes de hangar aí que é o que tem para hoje estou estudando alguém dormir vamos fazer mais um compactador microbiano acho que eu tenho que separar esse esse lado aqui né se eu plugar aí se eu plugar esse fio para cá assim eu posso separar essa área aqui de baixo que senão esse fio não vai aguentar a jana já indo lá fazer opa ovo de mucura de pedra o curinha tá pronto porque que não trouxe para cá ainda valentina devia estar trazendo agora né tá trazendo cadê ela tá vindo em dois morrendo de fome lucas dos 300 calorias 900 calorias mais comida aí para o lucas aí por favor vai samuca cadê o lucas tá tomando banho falta quanto não 800 calorias até o joão que tá com 200 calorias vou parar entrega de água aqui só o lucas tá com fome porque o joão acho que vai pegar a barra para comer é foi mesmo é que ele não aguenta para de paparapá olha isso 130 calorias vai planta 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 o que der faz aqui mais um compactador senão não vai dar como cura de pedra aqui já para aqui uma cura de pedra incubar você vai joão na hora do descanso aí sim as calorias o lucas agora tá com 600 tem três morrendo de fome eu vou ter que eu acho que eu vou ter que matar dois pips em ovo de doçor ali aqui essa aqui reprodução dela tá em 15 por cento por ciclo mais dois ciclo ela bota o ovo meu deus do céu colocar esse ovo aqui de doçoro 600 calorias 500 calorias do lucas também come virado no giraia né nunca se demorou tanto para plantar arrancá árvores eu tive que colocar sub-10 no fogão para levar a carne para lá tem três morrendo de fome será que dá tempo 200 calorias matei aqui dois pips aqui obrigado a tomar providência como é que tá aqui em cima e 96 por cento para sair esse trigo das neves aqui 44 quem tá morrendo de fome eita 300 calorias 700 100 calorias do lucas 96 calorias do lucas samuca termina sabe que o lucas vai morrer não joão você não vai pegar esse churrasco você vai vir para cá o lucas vai vir para cá lucas você não vai fazer isso mano churrasco tá aqui vai não desacredito nisso vou desabilitar tudo do lucas porque ele simplesmente não tá querendo lucas cadê você eu vou ter que você obrigado a fazer isso porque ele tá com 56 calorias quero ver se ele não vai pegar agora sai daí mauro pelo amor de deus mano deixa o cara comer velho aí ele pegou quantas calorias ele tá 42 será que ele chega lá 36 ele não vai chegar eu tenho que trancar a porta para ele comer no chão mesmo tranca as portas tranca as portas comer mesmo meu deus do céu o lucas quase foi quase 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 que o lucas foi nossa mano pode voltar para subir 9 aqui libera as portas libera as portas você é louco bicho e sufoco hangarvary hangarvary e já libera o hang conserva né quando tiver limitada aí hang conserva tem um morrendo de fome que é o samuca que está com 700 calorias ok lucas foi para ele comeu churrasco o lucas comeu churrasco inteiro vamos lá máximo máximo suporte a vida normal 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 e o colocar o lucas muito alto na entrega aí alguém podia vir construir aqui né olha fizeram os fios tem que separar aqui agora lhes aqui e players aqui aí agora melhorou copia aqui cola aqui vamos trazer mais alguém para a cozinha e poderia ajudar na cozinha cozinhar o lucas pronto meu meu emprego que o lucas estava desempregado aí nessa crise hangarvary que não cresce nunca nem tem semente para isso tudo de hangarvary o lucas pode é o mauro aumentar um de construção para ele para construir mais rápido vou mandar jana para pecuária também para ajudar jana não valentina desculpa e o diogo aumentar a capacidade de carga dele ou escavar nível 3 ele para escavar nível 3 é isso que eu quero é isso aqui que eu quero só não queria que o cozinheiro fosse comer né e tome hangarvary não plantada como é que tá as conquistas não veio mais nenhuma conquista foi feita isso que é importante acho que essa aqui vai ser nossa escada de subida até o espaço né é tem uns cloro aí no meio do caminho mas não vai me atrapalhar não tenho vinha de saleiro aqui nesse mapa pega essas vinhas aqui e põe lá embaixo lá para dar para dar conta desse cloro três quilos e meio de oxigênio sete duplicantes a gente tá no limite aí né mais um duplicante aí zera essa água tá vindo da onde a ataque a terra não tá aguentando a pressão hangarvary 33% crescido e vão comer terra aqui mano esqueci de tirar a terra daqui aqui tem que trazer para mucura obsidiana roça de inventar eles vão comer terra a chance para mucura de pedra aumentou bastante só que o cabo aqui quebrou e eu nem vi pronto coloquei para subir nove ali para consertar o cabo a única coisa que esse cabo tá ligando é a estação de tos aqui então não tem problema e o pipi botou o ovo ainda não falta sete por cento meio ciclo esse turno aqui é o melhor turno que fica o lucas e o joão aí como o lucas ele não tem habilidade de ir para o fogão só o joão cozinha lá no fogão é que tá aqui 46 por cento aí quando o samuca voltado do horário dele de almoço é que tá aqui valentina 700 calorias jana 700 calorias beleza calar o samuca na verdade descansada aí vai sair nas barras de lama e o lucas não para a produção aqui ó pegou entregou aqui lucas volta aqui aí é isso que eu quero um vídeo até um alívio agora meter um alto coletor aqui já né demorou quem vai construir marcelo burro mesmo tem um grão trigo das neves aqui como é que tá esse aqui 97 por cento até os trigo das neves lá em cima lá é longe demais para ir lá mas tem né olha lá 18 a gente até tem escavador para isso aí aí agora sim agora vai em tentar chegar naquele trigo das neves lá vai me ajudar bastante verdade isso terminar essas hortas aqui é isso aqui tem que terminar essas hortas aqui e esse bicho aqui tem que estar sendo alimentado com enxofre né esqueci desse pequeno detalhe da enxofre para esses caras aqui é que eu não costumo não alimentar mas vou acabar morrendo de fome está nessa de sacanagem que esse bicho caiu aqui embaixo já botou ovo já morre aqui vai ninguém vai matar o pipi agora eu tô vendo essa cozinha funcionar cê é louco saiu até omelete aí porque ele não pegou as duas barras de uma vez e não entregou e que ele só pegou uma barra para entregar deu uma melhorada aí na comida em sentir que vai eu vou subir atrás daquele trigo das neves lá qualquer maneira precisa explorar o mapa né então subir pelo abissalito aqui isso me dá acesso a fazer esse trigo das neves e aí eu subo mais um pouco e depois a gente vê o que que dá eu queria evitar passar por esse cloro aqui mano que eu vou inverter assim as calorias era numa velocidade de vir atrás esses cara aqui também né que é rango que é rango é que eu chegaria lá por aqui ó abrir aqui abre aqui aí vai por aqui ó também que já o espaço já aí pronto galera tá com fome vai sair vai sair vai sair oitenta por cento sangue árvore oitenta por cento vai dar tudo certo quem é que tá cá subi alta aí não com a prioridade alta da agricultura puxar aqui que a Jana que tá na agricultura então você ficar essa água aqui que acaba me atrapalhando o Lucas quebrou o galho aqui em Lucas quebrou o galho aqui que dá tempo do outro cozinheiro e almoçar que ele é da mãe deu tempo do bicho botar um ovo ali embaixo vocês acredita nisso 7711 no mano é besteira manter essas lagafrutas aqui sem é besteira muita não vale a pena faltou o alimentador né o alimentador aqui no meio caramba estava desesperado para dar uma mordida na lagafrutas e aí vou trazer para cá um armazenador para colocar enxofre aqui que a princípio as entregas vão ser manual né até eu tenho um duplicante que consegue fazer construir o autocoletor vai demorar aqui tá com quanto de espaço essa sala é não dá para saber né pelo menos o que os pipe plantar aqui foi o suficiente para eles e já aumentando a chance né de não foi de tudo perdido o serviço só queria que eles parassem de cair no andar de baixo chegou mais um dupe quem será artista artista espalha brilho chorão é um gourmet é um gourmet sem interesse na cozinha mas é um gourmet e agora não por enquanto não se fosse comilão pegava circo 46 vamos ver como é que tá conquista do carnívoro até o até o presente momento 24 mil calorias de carne e ainda faltam 55 ciclos ou seja passou da quase na metade do desafio e eu não comi nenhum quarto do que precisa de carne ó já que eu vou vir até aqui tem que pegar essas sementes aqui ó se eu der um acelero para cá eu libero bastante comida de uma vez fizer isso aqui para que era de fato imprescindível começar com um construtor com engenharia mecatrônica e um escavador com o cuidado de animais acho que era imprescindível né não negativo vocês não vão colocar algo fruto aqui ou vão só que eu vou mudar aqui a tabela aqui de consumíveis vocês não comem rango fruto que tem que processar esse rango fruto aí e é bom porque aí aumenta a habilidade de cozinha dos cozinheiros eu vi a valentina jogando comida no chão tem algum erro aqui o poupador de energia agora sim tá no horário de descanso da valentina aí pô aí ó a gente tem açúcar putz já já vai estourar a comida em baga fruta e conserva vai dar bom vai dar bom vamos terminar esse episódio aqui com a comida estabilizada pelo menos não tem ninguém morrendo de fome mais atrás baixou quer dizer o stress também estabilizado né ali na faixa dos 30 e 40 por cento ó bicho tá tudo morrendo de fome copia e cola para cá enxofre traz enxofre para cá também aqui tá escavando lá já que não tá como é uma questão de exploração vou fazer o seguinte eu vou colocar o Diogo na escavação muito alto de volta eu dei o ponto para ele de escavação para o nível 3 dei beleza então ele vai escavar rapidão o absalito e o Samuca o que que eu dou aqui de ponto para o Samuca suprir não deixa esse ponto aí de reserva já me deu várias sementes aí essa primeira colheita aqui me deu várias sementes para cá traz enxofre enxofre é diversos né diversos aí enxofre aí vocês não vão comer tá morrendo de fome aí comeu como é que tá a porcentagem de colocar o ovo da lagarta 48 por cento então eu tô achando e o nosso trunfo aqui desse desafio aqui pode ser que sejam as lagartas em pode ser que sejam as lagartas pegar esse enxofre aqui imba pega esse aqui também já pega esse aqui também assim já pega esse aqui de baixo também certo mas a prioridade tá aqui ó Opa Valentina olhei aqui mano a comida subindo 4k e meio aí garoto a gente precisa produzir pelo menos 14 mil calorias por ciclo para manter os cara ok muita coisa mano 14 mil embaçado no comecinho aqui desse jeito aqui sem habilidade Nossa baixou para 800 mas tá todo mundo alimentado mas o estresse deu uma subidinha sempre Diogo é vai dar uma subidinha no estresse deles porque eles começaram a comer o rango fruto em conserva né de alguém para ajudar a Valentina não porque o que que ela tá aprontando a Valentina também estranho não era para ela tá fazendo aquela entrega ali não deixa eu ver aqui que ela tá aprontando a tá entendi pronto agora super agora ela tá super na na agricultura e rapaz você não vai conseguir fazer isso aí se eu não vou trancar essa porta não tem mais um ovo de Draco já aqui dentro é que tá explodindo em quatro caniço acho que próximo episódio já rola tragem pode sair pode sair tem ovo de bucura ali a bucura de pedra saiu então a gente tem que trazer ela para cá bucurinha de pedra maurão o Diogo deve estar aqui agora eu tô em dúvida em mano acho que é melhor levar esses bichos para lá para criar eles do que matar eles viu tem bastante ovo aqui Qual que é a idade desses bichos 29 64 52 eu vou laçar vou laçar e a gente vê o que faz um tanto de açúcar aqui no canto demorado esse ovo de doçor aqui em mano 27% por ciclo 33% desculpa 3 ciclo pô é eu vi o tamanho da sala mas eu não prestei atenção na hora aconteceu alguma coisa 81 blocos da sala tem tá 10 criaturas né não é 12 6 criaturas daqui eu tenho quantas 4 colocar 6 aqui e aí eu repito esse layout provavelmente em cima aí pouco olhou aqui ó trigo das neves calorias 9700 o alívio e alívio ciclo 48 será que ela consegue ela conseguiu o Mauro vai tosar e a gente vai ter três trajes já disponíveis são três caniços seis caniços que eu tenho que travar aqui senão Mauro vai embora lá que se não ele não termina a tosa rapidinho a tosa só deixar ele finalizar e liberar a porta pronto beleza aí vai sair comida nice 9000 calorias nós conseguimos estabilizar essa bagaça dessa comida que alívio muito bom ciclo 48 a gente se vê no próximo episódio ele vai abrir aqui ó tem mais trigo das neves lá mano caramba tem muita comida espalhada aí nessa tela vou abrir aqui também quando ele chegar aqui nessa parte aqui ó a gente se vê no próximo episódio valeu E aí 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 o ok